Ministério da Saúde cria coordenação ao vice-primeiro-ministro Mariano Assanami Sabino, Rodi Bela funciona centro cardíaco Lahanê. Ministra da Saúde, ele é dos Reis Amaral da Tete, da ONU Ministério, Há Lohé, da coordenação ao vice-primeiro-ministro, ministro coordenador do assunto social no ministro de desenvolvimento rural na habitação comunitária, Mariano Assanami Sabino, Rodi Bela funciona centro cardíaco Lahanê, também vice-primeiro-ministro Assanami, mas responsabilidade máxima para o centro de férias. O centro cardíaco está em coordenação, responsabilidade máxima para o vice-primeiro-ministro segundo, então a equipa Riona está preparada para o acesso. Mas bem, a equipa Rucina-Sambalo, se mais tempo para o acesso, porque a gente espera que o sistema é o acesso e depois convém, quando a gente faz tempo, para a gente ter a pressão do serviço. Apesar de você ser rei, de vez em quando, Há Lohé, da Tete, o serviço não é o que você ser rei, acompanha a instituição, acompanha o resultado. Vice-primeiro-ministro Mariano Assanami Sabino, Sira Simona, orientação ao vice-primeiro-ministro, no Há Lohé, da coordenação ao ministério da Saúde, também faz tempo centro cardíaco Lahanê, integrado e repilar todo o importante a Nessan, construção, facilidade na gestão de recursos humanos, não é preciso tempo, pode completar o Pilar Tolo Lahanê. Não é integrado todo, não é? Na Há Lohé, Tete, a Lohma, mais Itacaraca, facilidade é ter mais, ter mais recursos humanos, não é? Se é a formação, não é? Se é a formação, não é? Se é a formação, não é? Se é conhecimento para especializar, especialidade, não é? Aqui, Itacaraca, 11 profissionais especiales para curação, Itacaraca, Itacaraca e Itacaraca. Uma Itacaraca, agora, tem o poder que Itacaraca, material saída de uma que ita, mas Itacaraca tem o poder que Itacaraca coordenar para ir a acordo para a Itacaraca, formação de recursos humanos. Também, Itacaraca, com qualidade, não é? Aqui, Itacaraca, está no estándar, não é? Aqui, Itacaraca, está a alocação, Itacaraca, parceria Índia, Singapura ou Indonésia, não é? Aqui, Itacaraca, o ensino que tem o estabelecimento. Também, agora, uma itena, como construção, e, Itacaraca, o aumento, também, para realocar, não é? Aumento, então, para completar, o material saída de uma que ita, se ita, é, laran, e, né, saúde, então, se ita, não é? E, nós, Itacaraca, também, se ita, não é? O acordo com o M.S.L.U.Tama, a lua-lua e a formação, os saída, então, Itacaraca, é, buatbalmos, o parceria Itanian, então, se ita, para a área. Ação, a minha tete, no orçamento, antes, né, para o centro cardíaco, a moto, toco, tolo, mas, toco, rua, realoca, batividade, selo, não é? Ela, toco, ida, também, reindebatos, orçamento, geral, estado, batina, rir, o, rir, lima, remata, mac, foe, infosai, tan, montante, orçamento, né, be, mac, atualoca, tan, ba, centro, cardíaco, né, liu, toco, ida, tem que verificar, de dia, como, o, 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 o,